Olá, estamos começando mais um programa Sucesso no Campo, trazendo para você as principais notícias e informações do setor do agronegócio. E olha, diversificando nas atividades, um produtor rural aqui de Jataí, no sudoeste goiano, o Walter Bailão, além de fazer a produção leiteira intensiva, também trabalha com suinocultura, o que oferece renda extra para a propriedade. A suinocultura é uma atividade que requer cuidados minuciosos com os animais para evitar qualquer problema sanitário. Na propriedade de Walter Bailão, ele faz a cria intensiva de leitões há mais de 15 anos. São mais de 10 mil animais entre leitões e matrizes. A produção média nossa é de 1.200, 1.300 leitão toda semana. Toda quinta-feira sai 1.200 a 1.300 leitão. A área está dividida em três setores, a gestação, maternidade e creche. Na gestação, as leitoas e as porcas ficam esperando para serem inseminadas no momento certo. Alguns machos são colocados em baias separadas para estimular o cio. Em seguida, quando elas estão perto de parir, seguem para a maternidade. A área é climatizada e elas recebem todo o conforto para não ficarem estressadas no parto. No local, também ficam filhotes com suas mães, esperando serem desmamados. Segundo os colaboradores, todos os dias acontecem partos. Como elas param em média de 115 dias, com 110 dias, 111, subimos para a maternidade para ficar quatro dias de repouso na maternidade, conhecer todo o ambiente. Daí com 115 dias elas param. Para amenizar o choque térmico, os leitões são colocados em um pó secante assim que nascem. Logo depois, ficam na bacia aquecida por cinco minutos antes de ir mamar. Em determinado momento, a colaboradora auxilia o animal a encontrar o peito. Na maternidade, os leitões ficam em torno de um mês e depois são transferidos para a creche. Recebem ração, água e uma mistura doce para ajudar no desenvolvimento e uma corrente é pendurada para que eles passem o tempo brincando, evitando brigas. Aqui a alimentação é balanceada. A pedigão fornece o núcleo para nós e nós temos uma fábrica de ração que nós fazemos, que é o milho, farelo de soja e o óleo degomado. E assim nós fazemos e nós consumimos aqui a média de mil, mil e cem sacos de milho por semana. Aumentando a segurança sanitária, os colaboradores precisam passar em uma espécie de pé dilúvio feito com cal, quando vão transitar entre uma ala e outra, evitando que qualquer bactéria fique no local e prejudique a saúde dos animais. Em todas as baias tem correntes para desestresse e água servida neste sistema, o que possibilita que eles sempre recebam água corrente. Os leitão passam em média 21 dias na maternidade, daí fazemos o desmame, descemos essa estreme para a gestação, para ser inseminada novamente, e daí vem um funcionário, faz a lavação, desinfecção, quando elas param, aí a gente vem com a inspecção com a base de cal, passa o cal nos corredores e dentro das baias onde os leitões estão. A rotina aqui é o seguinte, nós temos aproximadamente 26 funcionários e aqui nós trabalhamos 24 horas, como é reprodução, não tem a hora certa de nascer os leitões. Então tem que ser 24 horas trabalhando. Nós temos a turma de dia e a turma dos noturnos, que fica só para pegar os leitãozinhos novos que estão nascendo. A agropecuária Bailão ganhou destaque no sucesso no campo há alguns meses, onde mostrou que uma porca tinha parido 34 leitões. Ela está prenha novamente e continua sendo sucesso entre os colaboradores, que tem grande expectativa para a próxima ninhada.